Salve doiones, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui um melhor headset para o seu setup aqui mobilador. Eu vou dizer pra vocês o porquê que esse headset aqui é um dos melhores headset para você estar utilizando no seu mobilador. Esse headset aqui ele conta com um adaptador USB, tá? Que você conecta no seu Ruby USB. Você conecta esse adaptador aqui no seu Ruby USB e dá pra você estar utilizando esse headset aqui sem fio, zero delay no seu mobilador. Você pode estar utilizando o microfone dessa forma sem fio, vai ficar uma coisa bem organizada e ele também não vai puxar muito a bateria do seu celular por conta que você não vai conectar nenhum LED, nada de mais. Há apenas um adaptador para você estar utilizando esse microfone sem fio, tá? Mano, ele vem basicamente dessa forma aqui, a gente levanta essa travinha aqui e a gente puxa, mano, o headset. O headset já está aqui, ó, como a gente pode observar. É um headset assim, com um acabamento bem simples, tá? Ele é todo em plástico, como vocês podem observar, mas também ele é bem flexível, como vocês podem ver, ó. Bem flexível mesmo. Então, ele tem uma qualidade, sim, muito boa, tá? Mesmo sendo de plástico aqui, essas bordas. Ele também tem um ajuste aqui, ó, que caso você tenha um cabeção aí, você consegue ajustar aí, conforme sua cabeça seja realmente bem grande, você consegue, é, meio que colocar no seu cabeção aí, vai lá ele, tá deixando ele aqui normalzinho. Já já eu mostro mais detalhes sobre esse headset aqui. É, aqui dentro, família, tem um manual, isso aqui é um manual e também vem com esse papel aqui, que eu acredito que seja de garantia, tá? Aqui na caixa atrás tem algumas especificações dele, ó, a conectividade dele, que é wireless. Ele funciona também Bluetooth ou por cabo, então ele tem três modos aí, bem da hora, tá, rapaziada? Aqui tá o adaptador que eu falei pra vocês no início do vídeo, tá? A gente conecta isso daqui no nosso Ruby USB. É, aqui também tem um microfone, onde a gente vai tá colocando no headset. Vem um cabo aqui, que dá pra gente tá conectando aí no headset também, tá? Essa parte aqui a gente conecta no headset e essa ponta a gente consegue conectar no celular. Tem também esse cabo aqui USB tipo C, né? Padrãozão mesmo. Aqui vindo pros botões novamente, ele tem um botão de volume, onde a gente consegue aumentar e baixar o volume e aqui o botão de liga e desliga. E aqui, rapaziada, ele tem um acabamento bem almofadado, sabe? Bem almofadado mesmo, pra dar um conforto ainda melhor. É, vai ser muito difícil você ter dores de cabeça com esse headset aqui, por ele ser tão maneiro e não apertar muito a cabeça, tá? Então vai ser bem interessante. E é isso, rapaziada. Eu vou tá conectando aqui no meu mobilador e a gente vai tá testando aí a qualidade de microfone dele, tá? Só bora. Que bom, rapaziada. Como vocês estão vendo, eu já estou aqui no jogo, tá? O áudio que está captando aí é do microfone, ó, como vocês podem ouvir. Mano, eu achei a qualidade dele muito, mas muito boa mesmo, mano. Muito boa mesmo. Eu tô aqui no mobilador, nem configurei direito aqui e nem sensibilidade, nem nada, tá ligado? É, pra quem não sabe aí, meu celular chegou, tá, rapaziada? Já, já. Depois eu vou tá trazendo um vídeo aí sobre ele pra vocês. E tô gravando com ele, rapaziada. Tô gravando com ele aqui nesse momento. Eu ainda não configurei nada, mano. Ele acabou de chegar, tá ligado? Aí eu aproveitei e tô terminando um vídeo que tava pendente ainda pra terminar, né? Mas eu não tinha como terminar por conta que o celular, mano, pra gravar o antigo que eu tenho, é, ele não tava tão bom, rapaziada. Mas eu só tô aqui no treinamento apenas pra mostrar pra vocês aí um pouco sobre a qualidade aí de microfone desse headset, tá? Eu não sei nem se ele tá captando aí perfeitamente. Caraca, tô muito ruim, mano. Tenho que ajeitar sensibilidade. Como vocês podem ver, o Rudy tá muito doido aí. Eu nem configurei o Rudy direito. Já fui logo baixando o Panda aqui e coloquei rapidão pra terminar logo esse vídeo, doidão. E, velho, tá um calor tão grande, rapaziada, que vocês nem imaginam, tá ligado? A qualidade também sonora de escutar, tá ligado? Tá muito perfeito, doidão. Sério, esse headset aqui é incrível, mano. É incrível mesmo que a Raviti nos enviou aí, tá ligado? E pra você que tá pensando em comprar um headset, velho. Esse headset aqui é sensacional, rapaziada. Sensacional mesmo. Eu vou tá deixando também um código de desconto aí, onde vocês conseguem comprar ele mais barato, tá? Vou tá deixando, mostrando aí na tela nesse exato momento, caso vocês queiram. É, eu tô morrendo aqui, rapaziada, mas eu vou voltar a treinar, tá? Free Fire, eu acho que eu vou voltar a jogar. Não é certeza, mas eu acho que eu realmente vou voltar, tá? Caraca, rapaziada, sensibilidade tá muito ruim, velho. Que que é isso? Bora, bora matar aquele carinha ali. Pelo menos aquele cara ali, né, velho. Caraca, se eu morrer pra esse cara aqui, eu vou ficar com muita raiva. Aí, rapaziada. Beleza. A outra ali. Mano, subi muito capa nele, mas eu não consegui finalizar, velho. Eu ainda tô achando o Panda Mouse Pro muito bugado, sabe? Mas, mudando aqui de assunto sobre o headset, é um headset aí que tem quatro modos, USB, Bluetooth, 2.4 GHz e o cabo P3, né, que é daquele de fone de ouvido normal. Rapaziada, é incrível demais esse headset, velho. Ele é super completo, você pode conectar ele em qualquer lugar. Deixa o likezão aí nesse vídeo, se inscreve aqui no canal também. Até o próximo vídeo, beleza, rapaziada? Fui!